O meu nome é Roberto Nunes Corrêa, nome artístico Roberto Corrêa, eu nasci em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, nasci em 57, tive a minha formação musical lá em Campina Verde com violão, violão de ouvido, aprendi a cruzar da Conceição, vim para Brasília em 75, comecei a estudar violão clássico, com Oderli, depois com Eustáquio Grillo, entrei na universidade em 76 para física, em 77 nós já formamos um grupo de música regional chamado Olho D'Agua, tocava violão ainda na época, e foi nesse ano mesmo que eu acabei encontrando uma viola em promoção, enfim, acabei adquirindo um instrumento e eu tinha algumas coisas de referência de viola na cabeça, algumas, já algumas referências de grupos de música brasileira, usando viola, por exemplo, bandespaio corda, cantante violado e as duplas caipinas. Bom, e comprei o instrumento, fui tentar aprender com literatura, não tinha nada escrito no C, um método tunicotinoco, com as posições, afinação do cibolão, do Tião Carreiro também. E aí fiquei curioso com a... com a afinação, com as técnicas, aí passei a viajar atrás de quem tinha... quem era violeiro, né, quem tinha esse conhecimento. Eu ia atrás, naturalmente, de quem tocava viola, e eram pessoas que ponteavam o instrumento, ou pessoas que só acompanhavam, e a viola era um instrumento acompanhante para folia de reis, tucatira. Encontrei vários tipos de pessoas, de vários níveis de interação com o instrumento. E o aprendizado que havia nessas... para essas pessoas era o pai para filho, ou aprendia com fulano de tal, era o contato direto de pessoa para pessoa. Eu sou descendente da família de violeiros. O meu avô foi assassinado em 37, 20 anos antes de eu nascer. O meu pai, quando o meu avô morreu, tinha apenas 9 anos de idade, não chegou a aprender nada com ele. Então eu não tive, apesar de ser de um... de uma família de violeiros, eu não tive contato com viola na minha família. O meu pai, ele tinha a fazenda Mato Grosso, muito longe de Capina Verde, eu nunca fui nessa fazenda, diviso com o Paraguai, ele falava o Guarani, enfim. Tinha os peões, eram os índios. Mas depois, quando eu tinha 3 anos, ele comprou a fazenda, a fazenda vendeu lá e comprou em Capina Verde. Aí eu passei a ter essa convivência com a fazenda. Vivia direto na fazenda. E lá tinha um passarinho chamado Araponga, que lá é chamado Pássaro Ferreiro. Que o passarinho tem um cantar parecido com aquela batida do bigorna, né? Então ele... eu perguntava como é que o cantar do passarinho, ele imitava um pouquinho, né? Aquele tim, 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 depois o repicado, tim, 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 tim. E aí me deu a... Você falou o negócio de violer imitar bicho, né? E aí eu fiz a composição inspirada nisso, né? Eu fiz a composição inspirada nisso, né? Eu fiz a composição inspirada nisso, né? Bom, quando eu me interessei por viola, aí sim, eu fui atrás das pessoas, da Capina Verde, daquelas regiões todas, das pessoas que tocavam viola. E inicialmente eu passei a me interessar e pesquisar e gravar somente a lida do homem com o instrumento. Mas logo no início eu já me interessava pelo que essa pessoa pensava a respeito do instrumento, a respeito da vida, da morte, das crenças, enfim, o imaginário. E logo em seguida também eu passei a me interessar pelas tradições ligadas ao instrumento. E a pesquisa minha se dava aqui nessa região do Brasil Central. E assim que eu me formei em licenciatura de música, coincidiu com... eu publiquei o livro em 83, o Viola Caipira, que foi o primeiro livro publicado ao Brasil, né, do instrumento. Em 85 coincidiu com... o primeiro recital, eu considero o início da minha carreira, apesar de estar tocando viola desde 77, porque eu considero o início da minha carreira. Eu fiz o meu primeiro recital em Brasília, não no circuito universitário, não na UMB ou em outras universidades, e lancei o livro. Então eu considero esse ano um ano muito importante, em 83. Em 85, eu... eu já, professor da Fundação de Física, na Ceilândia, já passei a licionar, deixar de dar aula de Física para assumir um coral, um coral de crianças. E o Carlos Galvão, ele assume a Escola de Música, e... acabei sabendo disso, fui lá apresentar o meu trabalho, para ver se havia a possibilidade de dar aula de Viola na Escola de Música, e isso coincidiu com o interesse que ele tinha de montar um núcleo de Música Popular. E aí eu passei a dar aula na Escola de Música de Viola, e passei a desenvolver com alunos novos, velhos, enfim, e passei a desenvolver o método de ensino para o instrumento. Eu fui aprendendo os toques dos violeiros, fui sistematizando esses toques, escrevendo, fazendo uma mistura com o violão clássico, e na música das duplas eu tive, eu aprendi com o Zé Molata Cassiano, todos os ritmos foi com o Zé Molata Cassiano. Eu conheci o Zé Molata Cassiano em 84, a gente indo para gravar um programa só no Brasil, e eles, lá, nos conhecemos, aí eu já fiz logo amizade com eles, e aí fizemos aí uma relação muito grande, eu aprendendo as coisas com eles, que eu adoro aí, adorava, eu adoro o jeito deles cantarem, tocarem, e esse universo da música, dos ritmos, da música caipira, tudo eu aprendi com eles. Em 89, eu montei uma produtora para poder editar meus trabalhos independentes, e aí começamos a fazer discos de cultura popular, passei a publicar livros educacionais, e claro, meus discos artísticos, e com isso eu venho levando, agora, por exemplo, estou fazendo mestrado, vou fazer doutorado, porque eu já dou um upgrade aí na parte de educação e na parte de pesquisa, enfim, vou cumprindo as minhas etapas aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto